O que a indústria precisa para ser competitiva e gerar emprego é de um trabalho forte das próprias indústrias, do sindicato e da Fieng, defendendo os interesses que irão ajudar e dar às indústrias força suficiente para buscar as suas necessidades e assim alcançarem os seus objetivos. A indústria trabalha para ter resultados positivos e aí ela precisa muito que o governo mude a sua forma de trabalhar e de colocar as leis para que a gente possa segui-las. O governo precisa mudar as leis ambientais, as leis trabalhistas, as leis sociais. Então, se a gente tiver a oportunidade, se nós tivermos a oportunidade de trabalharmos da forma correta, sem interferência perniciosa do governo, a gente consegue desenvolver e gerar riquezas. Se a gente puder minerar, se a gente tiver as licenças ambientais agilizadas pelo governo estadual, se a gente tiver hoje o apoio do governo federal para o desenvolvimento da mineração de rochas ornamentais e das outras minerações, nós fazemos o Brasil crescer, nós vamos gerar emprego. Enquanto o governo estiver criando dificuldade para tentar vender facilidades, nós vamos ter muito problema em fazer com que o Brasil cresça.